Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo sobre top 10 bases, já tivemos o nosso vídeo sobre top 10 bases para pele seca, luminosa, hidratante e hoje vou vos falar sobre o meu top 10 bases para pele mais oleosa, mais mista, o meu base precisa mais de um controle de oleosidade, precisa se calhar do acabamento mais mate e normalmente o estereotipo, muitas vezes mais cobradura, portanto hoje vou vos dar as minhas sugestões, o meu top 10 bases para este tipo de pele, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ah, então como vos disse, há um bocado de estereotipo e eu a preparar este vídeo é que me apercebi que continua a haver este estereotipo. Se vocês virem um vídeo de peles secas, já há bastantes bases com bastante cobertura para peles secas, mas a maior parte são bases com aspecto mais natural e mais glowy. Aqui o caso é bem diferente, aqui é difícil encontrar uma base para uma pele oleosa com controle de oleosidade e aquele aspecto poreless e perfeito, sem ter também muita cobertura. É sempre associado uma pele seca a precisar de hidratação, mas querer ser natural e a pele mais oleosa a precisar de bastante cobertura para tapar acne, para tapar imperfeições, para alisar o grão de pele e ter mais cobertura. Então é assim, vai ser muito difícil eu mostrar-vos base com pouca cobertura neste vídeo, mas se vocês querem um aspecto mais smooth, puse aqui as minhas 3 keywords, se querem um aspecto mais smooth, mais poreless e mais matte, vou-vos dar a minha sugestão, as minhas sugestões, o meu top 10 bases para este tipo de pele. E como disse no outro vídeo, filtrem daqui o que vocês acharem pertinente, isto são as minhas sugestões, o que eu sinto que funcionam comigo durante estes anos todos. Aqui é também, não só que funciona com as minhas clientes quando eu maquilho, como maquilhadora, mas também que funciona comigo, porque embora eu também use bases para pele seca e gosto do acabamento luminoso, essencialmente a minha pele é oleosa e eu vou muito mais para estas bases do que propriamente para as de pele seca. No entanto, já sabem, temos todos peles muito diferentes, portanto nada como filtrarem daqui algumas coisas que vos interessem e depois experimentarem por vocês. Dito isto, vamos então começar e acho que a que tem menos cobertura de todas as que eu quero falar aqui é esta aqui, que é uma das mais recentes, se não a minha mais recente aquisição nesta categoria, digamos assim. Esta é da Chanel e é a reformulação deles e é a Letan Ultra Letan Velvet Blurring Smooth Effect Foundation para um Velvet Matte Finish. Esta então é uma base muito parecida em termos de packaging com a Vitolomia Ráqua que apareceu no vídeo de peles secas, portanto tenho aqui as duas lado a lado. Eu diria que estas são a versão para pele seca, portanto a versão mais hidratante e a versão mais matte. Temos aqui duas particularidades entre as duas, esta é mais hidratante e esta tem um efeito aperfeiçoador de pele como eu não vejo quase base nenhuma. É uma base que lá está, em termos de cobertura é muito parecida à Vitolomia Ráqua, é uma cobertura, eu não diria ligeira, diria média ligeira, construível até média, pode ficar mais para o natural, mas completamente ligeira não, mas é uma média ligeira, construível, também tem que agitar, portanto muita coisa. Mas esta base tem um efeito lindo aperfeiçoador de pele, tem mesmo aquele efeito, acho que de todas, aliás, que eu já falei, eu já falei aqui de algumas bases, tanto no vídeo de peles secas como vou falar neste vídeo. Há muitas bases para peles oleosas que têm um efeito poreless, portanto que dão aquele efeito de poros apagados. Este aspecto do poreless é muito pertinente neste tipo de bases porque como temos os poros mais dilatados, nós, de peles oleosas, vamos querer uma base que nos faça aquele aspecto que os poros não são assim tão dilatados e que não temos tanta textura na pele, porque muitas das vezes também uma pele, aliás, é associada a uma pele com acne e, portanto, este aspecto de smooth não só ajuda a regularizar algumas imperfeições, borbulhas, como ajuda a preencher poros mais dilatados, etc. Isto tudo para dizer que de todas as que eu vou falar aqui, várias têm esta particularidade de poreless, mas a que dá um aspecto mais bonito poreless à pele e pele perfeita é esta. Não é a que tem mais cobertura, mas em termos de aspecto mesmo bonito na pele, assim uma coisa mesmo porcelana, esta é a mais bonita. Pronto, se quiserem uma coisa, se tiverem uma pele com poucas imperfeições, se tiverem só aquela texturazinha ou um bocadinho de poros dilatados e não quiserem uma cobertura total, portanto, não têm muito para tapar ou não querem tapar muito, esta seria a minha opção e é de acabamento assinado. Depois temos a que eu estou a usar hoje, que é da Covergirl. Esta eu estava na dúvida se falaria ou não, no entanto, é uma base que eu gosto tanto e que eu já tenho há muitos anos. A primeira base que eu tive desta já foi quase 10 anos, portanto, eu achei que sim, tinha que falar, porque é uma base que eu sempre tenho a oportunidade de comprar uma nova, visto que não se vende cá, eu compro. Esta comprei nos Estados Unidos quando lá fui há 2 anos, mas não, já foi 2 anos. Pronto, é assim, vocês podem encomendar, não há naqueles sites mais fáceis, tipo Makibeautys, Primora, etc. No entanto, eu creio que há no Beauty Joint e no iHerb, cuidado com a alfândega, mas é uma base que eu acho que vale muito a pena encomendarem. Esta é a Covergirl Outlast Say Fabulous 3-in-1 Foundation. E porquê que eu gosto tanto dela? Porque é uma base que, ela fica assim com um aspecto natural, é a que eu estou a usar, obviamente, eu já a pus para aí há umas 3 horas, portanto, sim, para aí há umas 3 horas e pus pó, mas ainda não retocaram. Ela fica com um aspecto bonito, não digo completamente natural, nota-se que eu tenho base, obviamente, tem muita cobertura. Ela tem uma cobertura média, média alta, portanto, eu hoje pus tipo média, que é assim o mínimo que se põe, que é tipo um pump, mas ela fica sempre pelo menos média, mas vocês conseguem cobrir até cobertura total. Mas fica sempre com este aspecto, assim, muito bonito. Não é completamente matte, não é completamente luminosa, é assim aquele meio termo. Ela promete ser, portanto, ela tem mesmo, e é isto que eu gosto tanto dela, é que ela não há óleos durante o dia inteiro. Ela tem mesmo um poder de duração incrível. All Day Flawless Coverage, portanto, diz que tem o poder de longa duração de um primer que tem, cobertura de um concealer que tem e a blendability, portanto, espalhar facilmente com uma base. E diz que é oil free e shine free, e é verdade, ela é mesmo shine free, portanto, vocês estejam o tempo que tiverem com esta base, não vão ter óleosidade ao fim do dia e tem proteção solar 20. Depois, temos uma base que não é muito falada já na internet. Na altura em que ela foi lançada, eu comprei-a logo e pensei, oh my god, por isso é que toda a gente fala dela? Ela é tão boa. E depois, se toda a gente esqueceu dela, menos eu. Esta compra na Look Fantastic é da EXY, não é uma marca nada conhecida, mas esta base vale. É o único produto que eu tenho, na verdade, desta marca e acho top. É a Invisi-Wear Foundation e é acima do 6.0. Esta diz que tem shine-like pigments, portanto, pigmentos que dão aquele efeito estilo pele brilhante e luminosa, sem, portanto, fragrance free, oil free, portanto, ela não tem nem fragrância, nem óleo. É uma base que deixa um aspecto muito invisível, não tem proteção solar nenhuma, mas deixa mesmo. Acho que é a base que fica de aspecto mais natural daqui. Aqui, bases com esta cobertura toda, portanto, ela pode ser muito, pode ter muita cobertura, ficarem naturais é difícil, mas esta fica. E também tem aquele aspecto poreless. Depois temos uma da L'Ariel e uma da Maybelline, duas que eu já falei aqui mil vezes no canal e são as duas muito, 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 muito conhecidas. As mais baratas, não, a mais barata, por acaso, é a da Catrice, outra vez, mas das mais baratas que estão aqui. A Fit Me Matte and Poreless, eu acho que é a minha favorita, porque ela tem o aspecto poreless, lá está, que eu também gosto muito. Tem um aspecto poreless muito, muito bom. Acho que ainda prefiro o aspecto, sim, sem dúvida, prefiro o aspecto poreless desta, mas esta tem um aspecto poreless muito bom e de supermercado, que fica com o aspecto matte. Esta fica com o aspecto matte, ok? Não é um matte sem dimensão, ela tem dimensão, mas é mais a puxar para o matte, enquanto esta é mais veludinho, ok? Não tem a proteção solar que esta tem. E depois temos, obviamente, a L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover, que foi reformulada, eu gostava mais da primeira versão, no entanto, eu continuo, eu sei que há muita gente que não gosta desta nova versão, mas eu continuo a gostar muito. É uma das bases que, quando saiu, foi mais falada de sempre. Eu também gosto muito da Infallible Pro Glow. Enfim, as bases L'Oreal Infallible são muito boas, esta não é exceção e quando saiu foi um sucesso por todo o mundo. Tem uma cobertura muito, muito boa, portanto, esta não dá para ter uma cobertura natural. É sempre média alta a total, ok? Não dá para ter menos que média alta. Cobertura de acabamento matte, não há olusidade a virar o de cima, portanto, é assim, se vocês têm mesmo aquela olusidade extrema, que sentem que têm que estar a retocar a pele, portanto, uma olusidade um bocado, eu diria, descontrolada, como eu era há uns anos atrás, durante quase toda a minha vida a minha pele foi assim, passada uma hora de eu pôr as bases, eu estava a escorrer óleo. Então, se vocês são essas pessoas, há aqui duas bases nestas... Há aqui duas bases, especificamente, que não vai... Óbvio que todas estas bases vão aguentar bem a produção de óleo. Obviamente, esta, por exemplo, aguenta super bem a produção de óleo, mas há aqui duas bases que vocês não vão ver uma pinga de oleosidade durante o tempo todo, seja 5 horas, 12 horas, 24 horas... Não é que eu tenha testado 24 horas, mas vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer. É esta que vai aparecer mais à frente e esta. Esta, em termos de supermercado, é top. E estávamos a falar da Double Air, portanto, a Double Air tem que aparecer aqui, embora eu acho que é uma base que dá para todos os tipos de pele, eu acho que é melhor pôr uma pele oleosa pela sua propriedade de longa duração. Se há uma base com a qual... Sem a qual eu não viveria sem esta, eu não sei o que é que eu estou a querer dizer. Eu sei o que é que eu estou a querer dizer, não estou a conseguir formular porque estou a enrolar a língua. Se há uma base que eu não vivia sem, é esta aqui, ok? Isto é a prova de choro, é a prova de suor, é a prova de ginásio, é a prova de chuva, isto é a prova de noitadas. Eu, quando era mais nova e tive a minha fase de sair à noite, etc. Era esta a base que eu utilizava e eu voltava impecável para casa, impecável. E dançava imenso e, sabem, é assim aquela base que dá para aguentar casamentos inteiros, dá para aguentar chuvas, maratonas, se gostam de ir para o ginásio e usar base. Isto não mexe, ok? E, base boa para 2020, que não sai com a máscara, é esta também. Então, Double Head é uma super famosa, vocês já sabem. Tem uma cobertura média, portanto, vocês conseguem construir mais alta ou menos alta, mas, no essencial, é média. Tem um SPF muito baixinho, mas aqui a cena desta base. Ela não tem, assim, um acabamento lindo, sabem? Tipo, é um acabamento meio mais flat, portanto, não tem grande dimensão, não fica nem matte, nem luminosa, mas não tem aquela dimensão de pele e aquela naturalidade de pele. E a proteção solar também não é a grande espingarda. SPF 10, tipo, estão sempre mais do que 10 graus, let's face it. Mas a duração desta base é, tipo, acho que não é nada igual. Depois, ficámos aqui com 4 bases, que eu sinto que são muito parecidas, todas umas às outras. Tenho aqui estas duas, que eu sinto que são um bocado dupes uma da outra. Uma brata e uma cara. Eu gosto um bocadinho mais da cara, porque acho que fica um bocadinho mais bonita e natural na pele. No entanto, elas são muito parecidas. Estamos a falar da Catrice, que é a HD Liquid Coverage Foundation, que dura até 24 horas, medificante e efeito de segunda pele. É uma base que tem uma textura tipo água e vocês, conforme espalham na pele, ela, tipo, literalmente desaparece. É mesmo das bases mais fininhas e com aspecto mais mata-valudado que há com boa cobertura. Portanto, é uma cobertura média, média alta e esta da Yves Saint Laurent, eu já tive. Esta já é a minha segunda. Voltei a comprar porque acho que é muito bonita. É muito do género desta, mas acho que fica mais natural na pele, sendo que estas duas ficam mesmo... Ficam as duas com aspecto mate, sem dúvida, mas têm as duas... Aquela textura mesmo, são aquelas que se sente menos na pele, sabem? Aquelas bases airy, que é tipo uma água que se transforma em ar e que vocês deixam de sentir. Pronto, estas duas são esse género, ok? A cara e a barata, sendo que eu acho que a pele fica mais bonita e mais leve e sem se sentir nada com esta. As duas com muito boa cobertura, com acabamento mate e com longa duração. Não são as que duram mais, mas têm um aspecto muito bonito. E depois, por fim, temos duas com bastante cobertura, que eu gosto muito. Elas são parecidas e ao mesmo tempo não são. São as duas com muito boa duração e as duas com uma cobertura muito, muito alta. É uma da Harmony, que é a Power Fabric, que é a Longwear High Coverage Foundation com SPF 25, que é esta aqui. Portanto, eu diria que, se vocês repararem, ela tem o pacote, o pacote, a embalagem igual à Lumina Silk. Os tons não têm a lágrima um com o outro, ok? Cobertura. Tem mais cobertura do que a Lumina Silk, mas tem um acabamento mate, mate, mate. Portanto, se vocês quiserem uma base com alguma cobertura, portanto, basta... Aliás, não é alguma cobertura, se quiserem muita cobertura, mas com alguma proteção solar e de longa duração, esta Power Fabric é top. E depois temos a da Chanel, que é a Letán Ultra. Estas são as duas Letán Ultra, mas esta é a Velvet. Portanto, esta diria que é a cobertura mais ligeira, a mais natural. E esta é a cobertura full on, total, ok? Estas duas, eu estou a falar delas, por causa, que são sem ser a da L'Oreal. Esta é a Infalible, que eu já falei. São as que têm mais cobertura, portanto, quem quer mesmo uma cobertura total, mesmo intensa. Estas duas são muito boas e têm proteção solar, que esta não tem. Portanto, eu decidi, sem dúvida, encolê-las aqui. Proteção solar 25 e proteção solar 15. 15 não é muito, mas pronto. É melhor do que quase todas as que estão aqui, na verdade, e têm mais cobertura. Esta também tem proteção solar 15, mas tem menos cobertura e tem um aspecto mais natural. E esta é mesmo full on. No entanto, eu devo dizer que esta tem um aspecto mais matte do que esta. Esta é um matte luminoso. Ela, por acaso, chama-se mesmo Luminous Matte Finish. E é... Eu diria que é um acabamento satin, sabem? É mais acetinado. Portanto, conforme vocês a vão usando, ela vai ficando cada vez mais luminosa. Mas não é oleosa, que é uma grande, grande, grande diferença. Quando eu quero mesmo muita, muita, muita cobertura, eu penso nestas três, ok? Sendo que temos opção barata e opções caras. E estas têm proteção solar. Esta tem o aspecto mais luminoso de todas. O acabamento mais acetinado, mais... Não diria glossy, mas mais glowy. E estas duas, muito, muito mattes. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Tenham aqui várias sugestões. Algumas um bocado parecidas umas às outras. Mas aqui a ideia era dar-vos opções, tanto caras como baratas, com mais cobertura, com menos cobertura, com proteção solar, com não proteção solar. Com o acabamento de Smoothie Pore Perfecting, não tanto. Portanto, espero ter-vos dado algumas sugestões boas. Se há aqui alguma base que vocês já tenham experimentado, ou que gostem, ou que tenham ficado curiosos, digam aí abaixo nos comentários que quero saber as vossas sugestões de bases favoritas para peles oleosas, mattificantes, Smoothie Pore Perfecting. E quero também saber se gostam de alguma destas em específico. Vamos falar aí abaixo nos comentários e deixem também as vossas sugestões. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau.